Bora lá, Danilão, vamos lá. Quantas vezes vi falar que não posso superar Que jamais alcançarei o meu lugar Em meio às lutas que travei Tua presença eu encontrei E Tua voz dizendo contigo estarei Entendi que vitórias são moldadas na cruz E que sacrifício Páscoa produz E que em todas as provas Que eu passar, comigo estará Comigo estará No caminho da cruz Te encontrei, meu Jesus E minha dor Transformou em luz Se ainda eu chorar Continuo a lutar Se eu morrer Me ressuscitará No caminho da cruz Te encontrei, meu Jesus E minha dor Transformou em luz Se ainda eu chorar Continuo a lutar Se eu morrer Me ressuscitará Se eu morrer Só me lutar Se eu morrer